Para começar a comparação, o Motorola Edge 20 é um smartphone 5G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 FE é um aparelho 5G Dual SIM com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Edge 20 tem tela Max Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S21 FE, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 20 vem a câmera principal tripla de 108, 16 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 FE traz câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 20 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S21 FE veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Edge 20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 FE conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 20 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e o botão Google Assistente. E os destaques finais do S21 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.